E fala aí, que louco, salva a terra no salão E balança o maracá, tudo achou no meu portão E fala aí, que louco, salva a terra no salão E balança o maracá, tudo achou no meu portão E fala aí, que louco, salva a terra no salão E RA E CAR sweaty, guapa, salva a terra no salão E aí, que louco, salva a terra no salão E aí, que louco, salva a terra no salão E aí, que louco, salva a terra no salão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?